A terceira etapa da nossa expedição começou em Petrolina, cidade que tem a segunda maior população e o maior PIB do interior pernambucano. Mas o que caracteriza mesmo a região é o artesanato de Carrancas, que guarda uma história milenar, cheia de lendas e mistérios. As águas mansas do velho Chico guardam mistérios seculares. Alguns até hoje despertam curiosidade. O ano era 1882, quando surgiram os primeiros registros da existência de embarcações no leito do rio que carregavam na proa peças monstruosas talhadas em madeira. Nascia então a lenda das Carrancas. O pessoal antigamente disse que voltava em frente aos barcos para espantar o nego d'água. E agora o pessoal usa ela para espantar o oi grande, o oi da pessoa. Conta-se que o nego d'água é a mistura de homem alto e forte e anfíbio, com escamas pelo corpo e nadadeiras no lugar de mãos e pés. Ele protege rios como o São Francisco e o Tocantins e vira embarcações quando não gosta dos pescadores. Lenda ou não, as Carrancas se popularizaram principalmente em Petrolina, Pernambuco e na cidade vizinha Juazeiro, na Bahia. Com a função de afastar o mal, elas saíram dos barcos e viraram peças de artesanato características da região. O pessoal que anda aí em Petrolina não andou em Petrolina. As Carrancas misturam feições humanas e animalescas, como de leões, cavalos, vampiros ou ursos. Todas assustadoras. Mas para Roque Santeiro, eram musas. Hoje o artesão investe em esculturas sacras e regionais. Criações que transmitem da dor a calmaria. Sensibilidade aflorada aos 15 anos, quando o artista começou a fazer as primeiras Carrancas. Eu trabalhei 10 anos fazendo Carrancas. Ela me ensinou a manusear as ferramentas. Aprender a fibra da madeira para que lado corta. Aprendi a trabalhar e não se acidentar. Então, eu não sou contra a Carrancas. Ela foi meu primeiro passo. Foi minha primeira visão. Foi o primeiro estralo de acordar um artista, um artesão dentro de mim. Aqui em Petrolina, as Carrancas são encontradas principalmente em três centros de artesanato. Nós estamos no maior deles, a oficina do artesão Mestre Quincas. O lugar foi inaugurado em 1989 e é administrado pela Prefeitura Municipal. São 40 artesãos cadastrados, mas oito deles trabalham aqui mesmo, diariamente, dando à madeira um novo sentido. Francisco Soares, o gago, é carranqueiro há 36 anos e faz carrancas que chegam a medir um metro e meio de altura. O irmão Vanilson trabalha com a arte tradicional há 20 anos e se aperfeiçoou nos exemplares minúsculos, com cerca de 5 centímetros. Porque os outros, às vezes, pegam a madeira grande, aí racham no meio e vê que não dá. Então, eu vou e aproveito as peças pequenas para fazer peças pequenas. Chaveirinho, que sai muito, que o pessoal sempre, de vez em quando, chega querendo comprar chaveirinho. Aí, tem vezes que chega lojista aqui e não tem como levar uma peça grande para a loja dele. Então, me encomenda 50, 100 chaveirinho e eu vou e faço para entregar. Para manter a riqueza de detalhes, mesmo em peças tão pequenas, é preciso paciência, capricho. Eles têm a missão de preservar a arte e, para isso, precisam também cuidar da natureza. A madeira, utilizada no artesanato, a Umburana, faz parte da vegetação catingueira e existe em toda a região. Mas só pode ser explorada com autorização da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, a Codevasf. Porque essa madeira, a gente só pode cortar ela com autorização da Codevasf, que é um órgão federal que trabalha com projeto de irrigação. Aí, quando eles vão fazer desmatamento nas áreas, vão criar um projeto de irrigação, antes deles criarem esse projeto, a gente já se comunica com eles para poder tirar a madeira que nos interessa. A gente vai lá, corta a madeira, aí o projeto, o trator desmata, faz a junta, aí eles põem fogo na madeira, na mata, na catinga já cortada. E mesmo depois que essa madeira é cortada, a gente trabalha com ela, sapecada, o miolo dela não penetra fogo, só queima a casca, o miolo dela fica sadeio. Nildo diz que o artesão da cidade encontra matéria-prima facilmente, com exceção da madeira verde, que não pode ser desmatada. As peças maiores demandam troncos mais antigos, que com a sabedoria do artesão viram carrancas que podem durar a vida inteira. Essa madeira já tem o que, faz uns 150 a 200 anos que está na catinga queimada. Aqui a casca já caiu, está só o miolo. Aí por dentro você vê que ela está, é arcada. Mas o artesão que é criativo, ele aproveita. Ele trabalha com um pedacinho para fazer uma peça pequena. Aí temos ela assim. Aqui você vê que aqui dois dedos é a casca. Aqui é o miolo. Aí o artesão tem que tirar essa casca aqui, porque isso aqui com o tempo ela dá bicho. Ela cria uma mosca que isso aqui se desmancha. Por isso uma boa peça ela tem que ser feita só com esse miolo aqui, com esse amarelo. Você vê que aqui dentro já virou cortiça já. Aqui está fofo. Qualquer pessoa que comprar uma obra de arte com essa parte aqui da casca, futuramente ela vai perder uma parte da sua peça, porque a peça vai se desmanchar. Já o miolo é eterno. O miolo só acaba com fogo. Nem o cupim come essa madeira aqui. Porque é uma madeira que não tem gosto. Seguir em frente, manter a tradição. É isso que os carranqueiros esperam. Conhecedores da dinâmica da terra, estes homens do semiárido mostram que não é preciso estudo para ter consciência ambiental. O plantio de um burana na entrada da oficina mostra a saída para garantir a preservação da espécie e da arte popular. A gente já propôs fazer um replantamento dessa madeira, porque ela pega fácil. Na primeira chuva, se você pegar uma galha da um burana, um burana verde, e colocar no chão, não precisa aguar, não precisa de nada. Você só vai lá na caatinga, enfinha lá e esquece. A natureza termina. Ainda em Petrolina, nossos repórteres conheceram a história de uma das artesãs mais famosas da região. Eu me refiro a Ana das Carrancas. O trabalho dessa sertaneja ficou famoso por todo o país. Olhos esbugalhados, presas à mostra, expressões horrendas. O exagero é a marca do artesanato das Carrancas. A manifestação popular acompanhou o crescimento da cidade de Petrolina e é hoje um dos seus maiores símbolos. Ao longo da história de artesão para artesão, alguns recriaram a arte tradicional. Um dos grandes nomes é o de Ana Leopoldina Santos Lima, a Ana das Carrancas. Ela criou um estilo bem diferente. No lugar de madeira, barro. Algumas peças até lembram as primeiras carrancas que surgiram aqui na região do Vale do São Francisco, na proa das embarcações. Ana nasceu em 1923 em Santa Filomena, Pernambuco. Filha de agricultor e artesã, não podia ter um ofício mais promissor, transformar terra em arte. Logo no início ela aprendeu a mexer com barro com minha avó. Minha avó é a louceira. Louceira é a pessoa que confecciona utensílio de barro. Aí depois, na região que ela nasceu. Aí aqui, lá em Santa Filomena. Aí eles migraram para Picos. Aí depois de Picos, estavam fugindo da seca no ano de 32. Aí souberam que em Petrolina tinha um rio, que esse rio era permanente, que não secava, que é o São Francisco. Aí direcionaram para cá, vieram para cá com a família. Porque chegando, eles começaram a confeccionar utensílio também. No período de chuva, eles paravam um pouco. No período de seca, eles faziam os utensílios para vender na feira. Do mesmo jeito, a mamãe pegava o barro no rio São Francisco, na margem. Era o local que tinha o barro. Lá, ela conversando com os pescadores, com os barqueiros da época, eles passaram a história das carrancas de madeira. Que essas carrancas, antigamente, os barqueiros colocavam na proa dos barcos. Eles falavam, acreditavam que essas carrancas de madeira serviam para espantar os maus espíritos do rio. Que rola muita lenda, a lenda do Nego d'água, a lenda da Nossa Senhora da Rapadura. São várias lendas, como uma delas é a lenda da carranca. Que a carranca servia para espantar os maus espíritos. E também animais grandes, que antigamente existiam no rio. Era surubim, era jacaré, vários e vários animais, cobra, grande. E quando os barqueiros vinham com o gênero alimentício das cidades ribeirinhas para as cidades maiores, esses animais, eles saqueavam, eles abatiam os barcos. Eles tiravam animal de pequeno porte, como galinha, peru, esses animais pequenos. E tiravam para comer. E os barcos que tinham as carrancas na proa, à noite, com a claridade da lua, dava o reflexo na água. Os animais grandes, esses animais mais perigosos, vinham. Aí, nos barcos que tinham as carrancas, eles se afastavam, porque eles pensavam que era um outro animal. Segundo a filha, como nos livros, Ana leu, releu e interpretou a história das carrancas contada pelos pescadores. Daí desenvolveu o próprio modo de fazer o artesanato. Os traços caracterizam a vida da artesã. Barro como matéria-prima, feições mais suaves, olhos vazados, que simbolizam a cegueira do marido e companheiro, José Vicente de Barros, hoje com 80 anos. As peças originais começaram a se popularizar em Petrolina. Chegaram a decorar a primeira biblioteca da cidade. Na época, nos anos 60, 60 e pouco, o pessoal não sabia o que era cultura. Era assim, a cabeça do povo bem fechadinha. O pessoal ria, mangava das peças dela. E ela também, o pessoal dizia, parece o cão, parece a cara de quem fez. E tinha horas que ela defendia, tinha horas que ela ajudava a sorrir também, fazia aquela brincadeira. Mas, por outro lado, ela estava fazendo uma mídia. O sucesso foi inevitável. Até mesmo depois da morte de Dona Ana, em 1º de outubro de 2008. Hoje, a casa dela virou um memorial de portas abertas aos visitantes. Em primeiro lugar, aqui é um ponto turista da cidade. O pessoal vem, turista, vem alunos, vem pessoas fazerem trabalho de graduação, de memorial. Vários trabalham em cima da vida dela, porque ela já tem um conhecimento. Por outro lado, também a gente faz oficinas com crianças. A escola faz o pedido e a gente ou vai na escola ou a escola vem a gente. E, por outro lado, é repassando, é chegando jornalistas, é chegando pessoas. E a gente repassando essa história, é modelando uma peça pro pessoal ver. É assim que a gente tá querendo repassar o que a Ana deixou, a tradição das carras que embaixo. Ana teve três filhas. Duas dão continuidade ao legado da mãe. Maria adotou, inclusive, o estilo criado por Dona Ana. Da trajetória de resistência e amor à arte, ela tira a inspiração e leva o trabalho muito a sério. No talento e no gosto, puxou a mãe. Orgulhosa, lembra das conquistas de Dona Ana e diz que a mãe plantou uma semente, que a nova geração deve levar adiante. Minha filha, no meu tempo, ser mulher, ser pobre, ser negra, não chegava a lugar nenhum. Mas eu tinha um sonho, que o meu nome ia ser escrito na história do Brasil. E hoje é escrito na história do Brasil, o nome de Ana. E assim, pra mim, é um orgulho. Eu tenho muito orgulho de ser filha dela. Porque ela chegou a receber a mais alta comenda que o artista popular pode receber da nação. Ela recebeu a honra do mérito cultural das mãos do Gilberto Gil e de Lula. Quer dizer, uma pessoa do sertão pernambucano, do lugar que o pessoal quase não valoriza. O sul vê a gente como quase ninguém. E ela chega onde ela chegou. Pra mim, ela é uma guerreira. No próximo bloco, nós vamos conhecer como as carrancas influenciam na música e danças folclóricas da região. Então, não sai daí não, hein? A gente volta já já.